Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que sucede quando cê mede A minha cara Já tem uma hora de calmar sua E eu percebo, vai cortar a visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é rápido Dá lá meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar não Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é rápido Dá lá meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar não Pra ser gostoso O que sucede quando cê mede na minha cara Só tem uma hora de calmar sua Só tem uma hora de calmar sua E eu percebo, vai cortar a visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma é rápido Dá lá meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a parar não 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 Pra esse amor gostoso Todo mundo deu amor E quando tenta encolhar pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um amor incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Então me dá remorso Tem raiva, tem ódio Dá perna no fim Agora nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida do mato Só existe na minha cabeça Mas será bom mesmo você A rira inteira Mas será bom mesmo você A rira inteira Bora Guilherme Se levou Meu pai não desistiu Meu pai não desista Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora nosso quarto Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Mas será bom mesmo você A rira inteira Mas será bom mesmo você A rira inteira A rira inteira Você me liga De zero a cinco Chamaram perdidas Não tem saída Não tem saída Gostar Pago só minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na cidadão Minha postura quebra Quando ela me olha assim E quer me descer Jogando devagarinho Do jeito carinhoso Ela pede mais Pode deixar Que o pai sai demais Na hora que quiser Não precisa demarcar Você tem passe livre Quando quiser sentar De noite a madrugada Liga pra mim Que gostei E tá aí E tá aí Ei, ei Bota, 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 vai E chama Queimada Cadê o suí? Cadê o suí? Olha queimada, bota E chama Olha queimada Alô, Juli, tem esse meu patrão Meu sócio estourado Ai Estoura Migre, proteção, vinculado Estoura Você me liga Dizeram assim Chamada perguida Não tem saída Gostar de pago Sabe a vida Difícil segurar Relado em prédio Com o olho Não pode acabar Não pega leve na cidadão Minha postura Cobra Quando ela me enraça Que grande desse rei Sentado De vagar Pode deixar Que o baissão Faz Na hora que quiser Não precisa nem largar O céu tem passe livre Pra quando quiser sentar De noite a madrugada Liga pra mim De dois, três Eu tô aí Olha mais Bota, bota, bota Repede, bota, pede mais Bota, bota Bota, pede mais Bota Alvime Salvador Divago Barreto Chama Arthur Barreto Guilherme Barreto Para Caio Alves Pedro Lucas Chama E chama Chama da pegada Amanhã Acorda arrependido Mas hoje eu vejo sua boca Não faço vontade Amanhã Coração tá fudido Mas hoje atropelo O orgulho Pra massa saudade E mesmo sabendo que cê não merece Tua que respira Que acaba comigo Mais que minha bebida Não consigo apertar o bebê Quando só conta de liga Tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro Volta pra fazer o show Volta pra fazer de novo Tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver o meu beijo em outro Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Amanhã Amanhã Camila Música Amanhã Acordo arrependido Orgulho pra matar a saudade E mesmo sabendo que cê não merece O ar que respira que acaba comigo Mais que minha bebida Não consigo apertar o vermelho Quando sua vontade liga E tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver meu beijo em outro Tu volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo Tentativas em vão Tirar você do meu colchão É só ver meu beijo em outro Volta pra fazer gostoso Volta pra fazer de novo E de equipe se produziu Mais uma que explodiu Não dá pra ver Onde a saudade Mas bater Esse sorrisinho Da seu filho não meu Tá clara a sua terça Cês anem me deixar Caralho pra baixo Já falei o que há Você prometeu Eu prometeu Eu prometeu Eu perdendo as promessas As coisas que sua boca fala E o coração contesta Bebidas As lutadas Ficadas Erradas Ei, ai, rapadinho Já pra esse olho bebeiro Cê chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer Tá esquecendo de desespero Tá sofrendo É Pra ganhada Vai piorar só da linha Ai, rapadinho Pra esse olho bebeiro Cê chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer Você prometeu Eu prometeu Eu prometeu Eu prometeu Eu prometeu Eu prometeu As coisas que sua boca fala Até agora Você contesta Um bebido As lutadas Ficadas Erradas E o coração contesta E o coração contesta Bebidas Cê chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer Esquecer E tá sofrendo É Pega a nota Assim E vai piorar só da linha Ai, rapadinho Você chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer Tá sofrendo É Pega a nota Assim E vai piorar só da linha É É Mais um do meu repertório Gouro para o Matheus Fernandes Chega a CD Chega o Barreto É E vai piorar só da linha E peço forte E vem rock, tô gostoso pra mim Já mais um tempo e eu tô feliz Você falou que tu tá também Não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô sozinho e tu também tá Chega logo pra gente chamar Pois a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Tantas louvorinhas pra te enlouquecer Pois a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer Tantas louvorinhas pra te enlouquecer Vem sentar Vem jogador, vem, vem sentar Vem jogador, vem, vem sentar Minha metaleira, deixa eu Taca nos peitos, taca nos peitos, vai Ai Tantas louvorinhas pra te enlouquecer Pra nos atrapalhar Tantas louvorinhas pra nos atrapalhar Tantas louvorinhas pra te enlouquecer Oh, 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 oh Procurinha pra te enlouquecer Vem sentando, vem jogando, vem Vem sentando e vem jogando Rebalançando com o ouvido e só na dor ia pegar nessa Rama no modal Estourou É, vai só rodar Pegada de Parinal Toda vez eu sinto o seu Perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto façou Tu és o mar que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar colade 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 Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a dedis arrumada é perfeita Ela nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Escuta minha vana, senador Chama, chama a vana Vem cá, menino Marquinhos, seleção Chama, navegada, navega, tá meu Vem cá, menino Marquinhos, seleção E eu tô gostando É na hora em pé Não para, não E vem sentado, gostam-se Eu vou para e vem jogado, gostam-se Eu tô gostando Ela me pede Não para, não E vem sentado com o chão, se eu for mais Galera do meu chão, se eu for mais Bora, meu Deus! Bora, chão! Vai, vai! Só saudade, fingi que ela faz comigo Fora do local, eu tô na zona de ter Foi beijando a minha boca com a mão na minha nuca Essa me tem provoca a bunda dela Fiquei sincero, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem sentado com o chão, se eu for mais E vem jogado com o chão, se eu for mais Fiquei sincero, eu tô gastando Ela me pede, não para não E vem E vem Já olhando o meu chão, se eu for mais Puxa meu prazer Salve, salve, Salvador, vem comigo Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Eu sempre parecia o que Deus quiser Hoje eu sou seu outro, minha mãe Eu sempre deixei seu pé pro nosso jeito Aliaçado dentro e pro nosso amor Ele ensina dentro o que a gente quer Pode contar comigo Quero ouvir Chamador, cadê aí? É Nas estrelas É a minha vida sem você Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu sempre parecia o que Deus quiser Hoje eu sou seu outro, minha mãe Eu sempre parecia o que Deus quiser Se tu não tem seu amor Se tu tem seu pé pro nosso jeito Aliaçado dentro e pro nosso amor Lembrou nosso amor Ele ensina dentro e a gente quer Pode contar comigo O que der aqui Agora lá é Salvador É Eu sempre parecia o que Deus quiser Escrito lá de estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo A minha vida sem você Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Fala por favor, favor Fala 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 Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até saber a hora Ela tá gravando e desgravando já Mais um tempo, ah, chegou Boa, Salvador, olha pra mim, vai Em avião pela primeira vez Trepe assim Meu dedo segue sensação ruim E quando eu vim perder E o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando já Mais um tempo, ah, chegou Chegou, ah, nem quando eu tenho E a real, galera de Piauí, aquele beijo Meu dedo segue sensação ruim E quando eu vim perder E o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tem que poder E o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E o ladrão levou o terapê E o ladrão levou o terapê Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Quem tá feliz em Salvador Joga a mãozinha pra cima Eu sei que você Me jura que era melhor Seu coração E mais a madrugada Estou, estou Eu era só um áudio, uma distração O meu papo era super diversão O nosso coordenado era, não, ligado A vocês cantam, vai, vai, vai Mas tá cedido Todo mundo Chegou de aboguá Olha, caiu a madrugada E tava errado Eu sei que você fala por aí de mal Me jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada Vem me procurar Eu era só um lanço O meu papo era sua diversão O nosso coordenado era, não Salvador, canta aí, canta aí, vai Mas tá cedido Quero vir, quero vir O cheiro de aboguá Olha, caiu a madrugada Eu sei que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal O que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal Eu sei que você fala por aí de mal Ela tá soltinha, tá na quebrada 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 Agora vai! Desculpa a ignorância no meu topo Esse rio do mar do trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou de chão Deixei eu te conquistar, mudar sua opinião Já há pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Vaqueiro vai na flores Flores Vaqueiro também ama Vaqueiro vai na flores Também pra viver na flores Deus é te amar, bebê, dorme comigo hoje Desculpa a ignorância no meu topo Esse rio do mar do trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixei eu te conquistar, mudar sua opinião Você vai saber Você vai saber É que vaqueiro também ama Vaqueiro vai na flores Vaqueiro vai na flores É, essa tua beleza me tirou do chão É, essa tua beleza me tirou do chão Cadê a galera do Pijão do Salvador? E vem dançar no meu pincel, sol de paredão A novinha daça, puxete E vem cair do de madeira, hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar no meu pincel, sol de paredão A novinha daça, puxete E vem cair, a mente soma aí, hoje a paz é de mim Vá-lidado, tá no marido, só em lá, hoje a gente é só meu, né, me de uma canção Mãe daça, puxete E vem cair, a mente soma aí, hoje a gente é de mim Eu não lembro de ser, eu não lembro de ser, eu não lembro de ser Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar no meu pincel, sol de paredão A novinha daça, puxete E vem cair do de madeira, hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar no meu pincel, sol de paredão A novinha daça, puxete E vem cair do de madeira, hoje a gente é de mim A novinha daça, puxete E vem dançar no meu pincel, sol de paredão A novinha daça, puxete E vem cair do de madeira, hoje a gente é de mim Eu não lembro de ser, 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 eu lembro de ser, eu não lembro de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.